Olha eu aqui de novo, eu que vos fala, professor Ronilson Mendes, que em matéria de legislação, não te deixo na mão, trago aqui a aula número 10, a aula sobre o Estatuto Social da Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, concurso que está com inscrições abertas e a prova será realizada dia 18 de março de 2018. Pessoal, assim como eu havia prometido, agora eu começo com a sequência sobre competências e a primeira competência que eu vou tratar é a competência do diretor-presidente que está esculpido aí no artigo 27 do nosso Estatuto Social. Lembrando só que o diretor-presidente na estrutura administrativa, na estrutura organizacional que se encontra aí no nosso regimento interno da Nova Cap, o diretor-presidente, ele encontra-se abaixo aí, na hierarquia, abaixo da diretoria colegiada, entendeu? A ele estão vinculados, ou seja, subordinados, por exemplo, a Secretaria-Geral, a Auditoria, a Ouvidoria, Consultorias e Assessorias, tá bom? Nós devemos tratar melhor dessa parte aí, administrativa, organizacional, na aula sobre o regimento interno, entendeu? Da Nova Cap. Então, nesse momento, o diretor-presidente, ele tem uma o quê? Ele tem uma função executiva, né? Assim como a própria diretoria colegiada é o quê? É o órgão executivo da Nova Cap. Então, quais são as suas competências? Compete ao diretor-presidente o quê nessa grande empresa chamada Nova Cap, que tem uma grande estrutura organizacional. Olha só. Primeiramente, compete ao diretor-presidente representar, entendeu? Representar a Nova Cap em juízo ou fora dele, diretamente, por mandatário ou preposto, com poderes específicos, beleza? Então, compete a ele o quê? Representar a Nova Cap em juízo ou fora dele, diretamente, por mandatário ou preposto, com poderes específicos. Aí a primeira competência aí do diretor-presidente da Nova Cap. Vamos agora para a segunda. A segunda é o que é que o marcete, GOSC, o quê que é GOSC? Gerir, orientar, supervisionar e coordenar as atividades da Nova Cap. Então, ele é o gerente. Então, compete aí de gerir, GOSC, né? Gerir, orientar, supervisionar, coordenar as atividades da Nova Cap. Gerir, GOSC, né? Gerir, orientar, supervisionar e coordenar as atividades da Nova Cap. Perceba aí o amontoado de competências que está aí relacionado ao diretor-presidente da Nova Cap. GOSC, as atividades da Nova Cap. Então, você lembrou do GOSC? Tu não esquece mais, meu gênio. Pode esquecer, tu vai esquecer. Tu não vai esquecer, tá bom? Ok? Então, vamos para a próxima aí. Coordenar e supervisionar os trabalhos da companhia nos diversos setores, fazendo que seja executado o presente estatuto, as deliberações da Assembleia Geral, as decisões do Conselho de Administração e as resoluções da diretoria colegiada. Então, como é que é, Rui Wilson? Coordenar e supervisionar os trabalhos da companhia nos diversos setores, fazendo que seja observado o estatuto social, fazendo que seja observado o quê? As deliberações da Assembleia Geral, as decisões do Conselho de Administração e as resoluções da diretoria colegiada. Beleza? Estou gostando disso. Prossegue aí, meu filho. Vamos lá. Próximo. Assinar. Ele tem esse negócio aí, pessoal. O diretor-presidente assinar com os demais diretores, as obrigações assumidas com terceiro, tais como atos, contratos, acordos, convênios, ordem de pagamento e quaisquer outros títulos de crédito. Então, quem compete assinar, por exemplo, o cheque com o diretor financeiro, a competência de assinar é justamente quem? Do diretor-presidente. Tá bom? Tá aí falado aí a nossa quarta competência do diretor-presidente. Próxima. Quinta. Firmar com o diretor-presidente. Firmar com o diretor-presidente. De responsabilidade com a companhia. Ok? Então, que exonerou. Deixou de existir, né? Então, aquele terceiro não vai ter mais um compromisso, né? Com a nova CAP. Tá bom? Então, a competência de assinar com o diretor esses documentos é do diretor-presidente. Tá bem? Quais são os demais diretores? Já vimos aí na aula sobre a diretoria colegiada. Os outros cinco diretores. Eu até criei um macete, né? Sobre o Palfeio. Tranquilo? Abrir. Abrir a Assembleia Geral. Então, nós sabemos que a competência do diretor-presidente é o quê? É inaugurar. Iniciar. Abrir a Assembleia Geral. Porque ela será presidida por um acionista que vai ser eleito naquele momento. Então, quem vai presidir a Assembleia Geral é um acionista. Nós vimos lá, quem estudou comigo, o Estatuto da Terra, CAP, vimos que quem preside é o acionista majoritário. Nesse caso, nós aqui é o quê? Vai ser eleito um presidente, entendeu? Vai ser eleito um presidente que será um acionista. E ele irá o quê? Escolher secretário e outros auxiliares quando necessário. Já vimos isso aí, né? Então, quem é que vai abrir a Assembleia Geral? É o diretor-presidente. Ele não vai presidir a Assembleia Geral. Ele vai apenas inaugurar, abrir e iniciar os trabalhos. Beleza? Vamos lá aqui. Convocar e presidir as reuniões da diretoria colegiada. Ele, por ser um dos seis diretores da diretoria colegiada, compete a ele fazer o quê? É presidir os trabalhos, as reuniões da diretoria colegiada. Convocar e presidir, né? Ou seja, convocar e presidir, né? Prover os empregos em comissão. Prover os empregos em comissão. Aqueles empregos que não são... Porque são sem concurso público, né? São funções comissionadas. Comissão, né? Prover os empregos em comissão, compete ao diretor-presidente. Expedir atos. Expedir atos. Aí tem aqui uma série de atos. Referente a pessoal, né? A pessoa. Admissão, promoção, transferência, despesa de empregado, nomeação, desoneração dos ocupantes de função de confiança, de acordo com a legislação, este estatuto e as normas da Nova Cap. E as normas da Nova Cap. Tá aí uma função aí, quer dizer, uma competência do diretor-presidente da Nova Cap. E depois, não é isso? Delegar. Delegar. Delegar o que, Luiz? Delegar competências aos demais diretores da Nova Cap. Então, ele tem as suas competências originárias e ele poderá delegar competências aos demais diretores. Ok? Designar. Designar substituto de diretores. No caso de ausência de impedimentos de até 30 dias. Porque, superior a 30 dias, quem tem essa incumbência é o que? É o que? É a... Como é que chama? O conselho de administração. Então, superior a 30 dias, quem vai designar substitutos aí de diretor é o que, pessoal? É o conselho de administração. E já vimos isso aí na aula passada. Então, agora, quem é que vai designar substitutos de diretores em caso de ausências e impedimentos de até 30 dias? Essa competência é do nosso diretor-presidente. Beleza? Então, vamos prosseguindo aí. Praticar os atos executivos da administração não vedados por lei ou por estatuto. Então, aqui, praticar os demais atos executivos, né, de administração não vedados por lei ou por este estatuto. Então, quer dizer que as competências do diretor-presidente não é um rol taxativo. Porque poderá praticar outros atos que não sejam vedados por lei ou por este estatuto. Beleza? Então, tá aí um inciso que vem acabar com a ideia de que os atos, quer dizer que as competências do diretor-presidente é um rol taxativo. Não é, pessoal. É um rol aberto, tá bem? Então, vamos pra cá. Olha só. Decidir recurso administrativo oriundo de procedimento licitatório. Então, pessoal, houve uma licitação. Uma licitação para construção, para reforma ou qualquer outra coisa. Daí, prováveis, quer dizer, alguns perdedores, né, do procedimento licitatório entram com recurso falando Ah, não foi observado isso, essa licitação é nula, ou bababá, tá viciada. Olha só. Quem é que vai decidir esses recursos administrativos em caso de procedimento licitatório? É uma competência do nosso diretor-presidente. Beleza? Então, vamos aqui. Dirigir essa última competência aqui. Nós sabemos que vai ser subordinado ao diretor-presidente. Nós temos aí a ouvidoria, auditoria, assessoria, consultoria, secretaria-geral e assim por diante. O que é que ocorre? Tá aqui. Dirigir e orientar as atividades das unidades administrativas a ele, vinculadas na forma do regimento interno. Onde é que a gente vai ver essas unidades administrativas que são vinculadas ao diretor-presidente? É justamente no regimento interno. E isso aí, o Nilsson vai trabalhar com você aí na aula sobre regimento interno da Nova Cap. Beleza, pessoal? Então, tá aqui. Terminei mais um encontro, tá bom? Se você tiver gostado, curta, compartilhe, comente. E não esqueça, para você participar do nosso super alô de exercício aí comigo e a nossa equipe, para você participar do nosso curso, o nosso curso é ao final de semana, aos domingos, é curso com 18 encontros. E para você comprar o meu material, com esquemas e resoluções de exercícios, quer dizer, e questões comentadas, você vai ter que entrar em contato pelo meu WhatsApp 991-9908-66 ou então você ficar ligado aí nos links que eu estou colocando aí na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Tchau. Muito obrigado. Valeu. Tchau.